E mais uma vez aparece esse boato de investidor árabe no São Paulo. Vamos falar certinho sobre isso? Será uma cortina de fumaça? Uma coincidência do dia 16? Vamos falar certinho tudo sobre isso? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal. Siga o Instagram do arroba panda, underline tricolor, tiktok do panda, todas as redes sociais, panda tricolor, você vai me achar lá. Ontem, né? Antes de ontem, o Nilson César, o narrador conhecido da Jovem Pan, ele que tem muitas fontes dentro do São Paulo, ele falou o quê? Ele falou que tem sim um acordo já, um pré-acordo, né? Com o investidor árabe. E o Júlio Casaro está próximo de concretizar. Vou falar a frase do Nilson César pra vocês. Algo aconteceu pra convencer Muricy e o Rogério Senna a permanecer no São Paulo. E não se trata do vazamento de áudio. Isso é muito pouco. Uma fonte minha diz que a diretoria está conversando com um investidor da Arábia Saudita pra mudar esse elenco. O anúncio da parceria deverá ser anunciado após a votação do estatuto marcada pra quinta-feira. Amanhã, dia 16. A diretoria quer fazer uma limpeza e contratar jogadores. Essa é uma informação que me parece mais viável. Pra todo mundo que não sabe, né? Vazou no começo da semana um áudio do Muricy falando que ele e Senna sairiam. Depois, posteriormente ao vazamento do áudio, o Muricy vai numa live do Arnaldo Tironi e ele fala que teve uma conversa com a diretoria São Paulina e ele confirmou que ele continua no São Paulo com o Senna, pois a diretoria prometeu reforços e uma renda pra ter um time competitivo em 2022. Então, o que acontece? Algumas informações já estão sendo levantadas que o próprio Muricy, com o Arnaldo Tironi, ele fala o quê? Teremos... O Júlio Casares vai viajar em janeiro pra conversar com esse investidor, certo? Agora, as informações são que o São Paulo tá tão desesperado pra anunciar esse investidor que o São Paulo já queia anunciar essa semana. Essa semana. Aí eu te pergunto, né? É muita coincidência, né? Dia 16, o famoso golpe do São Paulo, onde vai mudar o Estatuto do São Paulo. Vai dar seis anos de mandato pra conselheiros. Vai poder ter uma reeleição de Júlio Casares. Vai poder várias coisas. É... Conselheiros ter cargos no São Paulo. Então, dia 16. Dia 17, que é sexta-feira, sai o resultado da votação do dia 16. Então, pra mim, sabe o que acontece? É muita sacanagem o que acontece no São Paulo. Sabe o que que é? Se esses incompetentes forem um pouquinho inteligentes, eles vão fazer o quê? Quinta-feira, votação. Aprovação geral de todas as mudanças que pra nós vai ser péssimas. Sexta-feira, anúncio da reforma, né? Do Estatuto. Sexta-feira, eles anunciam um investidor árabe. A torcida vai ficar polvorosa. Estamos falando em 100 milhões anuais. Contrato de 5 anos com um investidor árabe é uma bela grana pra gente fazer um time competitivo. Porém, a gente vai fazer o quê? Como que tem acontecido nos últimos anos? Vai pra debaixo do tapete as sujeiras que vem acontecendo nos bastidores do São Paulo, né? Infelizmente, eu quero saber a sua opinião. Eu, Pana, só acredito quando o anúncio for oficial. Torço muito que seja verdade. Porque a gente precisa, sim, de jogadores de tamanho de São Paulo. Que representem o São Paulo dentro dos gramados. Que faz anos que a gente não se sente representado. Quero saber a sua opinião aqui no Facebook, aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. Conto com sua ajuda. Deixe sua opinião e a gente vai batendo um papo sobre esse possível investidor árabe chegando no Tricolor. Falou, galera, e vamos São Paulo!